E aí galera, beleza? Aqui é o Luiz e nesse vídeo eu vou mostrar o meu setup atual, né? Deixar vocês atualizados. Então vamos lá. Gabinete Corsair Air 540, tá com duas ventoinhas aqui, a casa piranha, tá com o watercooler aqui, pegando ar frio, jogando pra dentro, é um Corsair H80i V2, certo? Aqui dentro a placa-mãe é uma MSI B250 Gaming Pro, né? Aqui a ventoinha original do gabinete, aqui tem uma original e aqui tem a casa Apache. O cooler tá em push-pull, então ele pega o ar frio daqui de fora, joga pra cá e as ventoinhas exaustoras já jogam o calor pra cima, né? Aqui tá um 7700K, por enquanto 8GB de memória DDR4 HyperX 2400MHz, aqui tem um SSD HyperX Savage de 240GB, e aqui tem um HD FireQDA de 1TB, é, eu acho que é FireQDA mesmo, se não me engano, de 1TB. Últimos modelos aí da Seagate, né? Aqui tá as ventoinhas da casa, ó, placa-mãe. O mouse eu tô usando o RazerCrate. O teclado é um da Kougar, que muda as cores, e o monitor é um LG Flatron E2250V Full HD. O meu headset é esse Razer Kraken Pro V2. E por enquanto é isso, minha PC tá quase completa, só falta agora uma 1080Ti que já está por vir. E mais um módulo de memória, totalizando 16GB. Eu tô rodando o Windows 10 Pro original, comprei no site da Microsoft. Aqui é o gabinete, e muitas pessoas têm dúvida de onde fica a fonte, ela fica aqui atrás. Aqui tem duas baias, eu vou colocar um gravador de DVD aqui. Tem duas baias aqui, aqui eu vou colocar um gravador de DVD da Asus, só que eu vou pintar ele nesse mesmo tom aqui pra ficar meio camuflado, fica legal, né, combinar com o gabinete. E no mais é isso, né, essa aqui tá a máquina, a fonte é uma Corsair GX de 650W. E esse aí é o meu setup, por enquanto. O teclado muda de cor, tem vários efeitos, e tudo mais. Mouse Razer de 6000 dpi. Muito bacana esse fone da Razer. Ele tem um microfone que fica aqui dentro, ele sai. Futuramente farei vídeo dele. E é assim que tá meu setup. Certo? Então, isso é mais pra atualizar vocês, né, pra vocês não ficarem sem vídeo, né, verem como que tá meu PC. Futuramente farei mais vídeos e tudo mais. Então, é só um vídeozinho simples mesmo. Inscreva-se no canal, clique em gostei pra dar aquela força, compartilha também pra dar aquela força, curtam a minha página aí, e sigam no Twitter e Instagram. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.